O Reino Unido é formado pela Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. O governo central tem sede em Londres, a capital, mas cada país tem um grau de autonomia política para lidar com os assuntos internos. Tem também sua própria cultura e de homem-bandeira. Combinadas, essas bandeiras formam a simbólica Union Flag, com três cruzes. A Cruz de São Jorge, santo padroeiro da Inglaterra desde 1270, famoso pela lenda de que matou um dragão. Em 1606, foi incorporada a Cruz de Santo André, padroeiro da Escócia. O pescador apóstolo de Jesus foi crucificado em uma cruz em formato de X, segundo a Bíblia. Em 1801, a Cruz de São Patrício se uniu às outras duas. O santo padroeiro que levou o cristianismo à Irlanda é celebrado de forma religiosa e popular em todo o mundo no dia 17 de março. A bandeira do dragão galês não aparece na Union Flag porque, em 1606, o país de Gales já fazia parte da Inglaterra. A bandeira ficou conhecida como Union Jack, desde cerca de 1700. A origem do apelido ainda é desconhecida. Segundo a lenda popular, é uma comparação com as pequenas bandeiras navais conhecidas como Jacks, dos navios de guerra britânicos. A bandeira do apelido ainda é desconhecida. A bandeira do apelido ainda é desconhecida. A bandeira do apelido ainda é desconhecida. O que é isso?